E precisão de qualidade e os preços mais baixos do mundo é a comida brasileira. Por isso que no Brasil se come 36 quilos de carne por ano um brasileiro. No Peru, seu presidente, um peruano come 2 quilos de carne por ano. E assim nós temos países que não chegam a 1 quilo. Apenas a Argentina, apenas a Argentina e o Uruguai come um pouquinho a mais do que nós por ano. Mas ninguém supera a compra de carne pelo consumidor brasileiro porque o preço é barato. Porque os grãos são baratos. Senadora Cátia Abreu, Vossa Excelência tem o tempo já exaurido. Mas devido a importância da matéria e a disposição, Vossa Excelência, consulta-a sobre o tempo que a senhora necessita para concluir. Quantos minutos? Vou dar o tempo dobrado de 5 minutos a mais, porque é 5 minutos concedidos. Obrigada, seu presidente. Muito obrigada pela desculpa, atenção e oportunidade. Há 40 anos atrás, senador Vicentinho Alves do meu Tocantins, o salário médio de um brasileiro era gasto 48% dele com comida. Lá naquele tempo da comida cara, da comida chinesa, da comida europeia, da comida australiana e mexicana. Hoje, este mesmo brasileiro, que ganha seu dinheirinho suado no final do mês, gasta apenas 18% da sua renda com comida. Este é o retrato da agropecuária brasileira. E hoje, seu presidente, depois de tudo que este Brasil fez, que a agropecuária não é dos produtores rurais. O agronegócio é do Brasil, é dos brasileiros, um patrimônio nacional. É questão de Estado. Hoje, esses brasileiros estão pedindo ao Congresso Nacional socorro, pedindo ajuda ao Congresso Nacional. Porque nós temos algumas pessoas, meia dúzia de pessoas, que não têm o compromisso devido com este país, que está pedindo que hoje os produtores rurais possam arrancar o arroz, o feijão, do chão, o café, a cana-de-açúcar, que diminuam a criação de gado para plantar floresta nativa. Isso não é justo com o Brasil. Isso não é justo com aqueles assalariados, os desempregados, ou aqueles que dependem do Bolsa Família. Nós estamos vivendo um momento de crise e de inflação crescente. E eu quero lembrar que meio ambiente não é avaliado sozinho. Se tem alguém em alguma categoria que respeite o meio ambiente neste país, são os produtores rurais. Porque nós não produzimos sem água, nós não produzimos em erosão, nós não produzimos com biodiversidade desequilibrada. Nós dependemos da natureza para produzir alimentos. Nós somos protagonistas da preservação ambiental. Ninguém pode acusar os brasileiros do campo de ter cometido crimes, porque nós fizemos foi um favor ao Brasil. Como cidadãos livres, democráticos e brasileiros natos, nós colaboramos em fazer com que o Brasil saísse do subdesenvolvimento e se tornasse um país emergente, um país forte, um país que hoje é olhado com cuidado.